A própria empresa, com toda essa pressão que houve, e por mais que ele possa defender a operação com todo respeito, mas é indefensável, que eu repito, não tem como evitar o fenômeno climático. Os países desenvolvidos não evitam o fenômeno climático. A grande diferença é a capacidade de resposta para restabelecer a vida o mais rápido possível. O problema da Enel nesses ocorridos, não foi que acabou o fornecimento de energia, porque isso acabaria em qualquer lugar do mundo, com ventos de mais de 100 km por hora. O que não dá para dividir 2, 3 dias para voltar. Nos Estados Unidos, eu fui pesquisar, no último ciclone extra-tropical em Miami, demorou 3 horas para voltar. Ciclone extra-tropical, 3 horas e meia depois, já estava restabelecido. Claro, lá tem uma outra preparação, está acostumado com o desastre natural, é outra coisa, mas é o que há.